Então bora lá galera, bora contar? 3, 2, 1... Ele come tudo! Não é tanta coisa assim, né? Posso pedir outro depois dele? Eu também pedi pra eles colocarem uma saladinha aqui, ó Porque eu tô de dieta, né? Preciso comprar uma bandeja de maio, não? Aqui tem 20 chau armas De repente falaram que tem essa coxinha aqui, ó De 3kg Esse homem fez um desafio em um vídeo comendo 250 peças de sushi Mentira Um dia antes, você comeu apenas 3kg de comida É, às vezes eu até como um pouco mais Ah, vai se catar, velho! O dadinho normal, o dadinho corbute E esse aqui é bem mais brutal Era corbute com 3C, ele comeu um C e ficou só 3C É Ricardo Corbetti Ricardo Corbetti Caraca, olha o tamanho disso, velho 1,5kg cada lanche desse aqui 600ml de açaí Vamos, tô com fome Vai Prepara Ah, meu Deus Olha, você deve tudo a essa mulher, cara Porque não é fácil conviver numa kitnet com esse homem, velho Ah, mas não, eu já fiquei sabendo que a descarga lá é igual de avião, velho É tanta coisa que eu não sei direito o que escolher, velho Tô com uma manjibula 20.000 calorias sem gastar um tostão 3, 2, 1, valendo Ah, que bocal Tô muito nervoso, mas vamos lá, vamos com calma Aproximadamente 4kg do neném Cara, muito bom Morrei de fome Ih, bora que eu tô com fome Olha o tanto de hambúrguer Eu vim aqui e pedi todas as tapioca salgadas do cardápio Hum, gelado Pera aí Eu acho que isso aqui pra você é fechinha, né? Vamos com você Desafio com ovos cozidos Bora lá que eu tô morrendo de fome já E o mais incrível Ele mantém um corpo de atleta Ah, é verdade É verdade O cara entrou no meu carro e nem tá cabendo, velho Entendi, opa, mano, sua perna, velho Que porra é essa, mano? Como é que é a compra do mês na tua casa? Ah, 100 mil 120 mil reais Não, não tem compra do mês Não tem Tem compra do dia Tem compra do dia sim já não Ele participa daqueles concursos em que o desafio É o tamanho e a quantidade dos pratos É o maior comilão do Brasil É o maior comilão do Brasil